Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua vontade, vim pra o pé de mim. Meu coração aberto está, e a Tua voz ouvir, e te mentindo, pois, porto pra te seguir. Fala-me, escada e pente, calar com muito amor, vencedor para sempre, o que te dedicou. Fala-me cada dia, sempre em rever do cor, ouve Tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Fala-me, escada e pente, calar com muito amor, venha a vontade, os dias, a pedição do amor. Fala-me, escada e pente, calar com muito amor, venha a vontade, calar com muito amor. Fala-me, escada e pente, calar com muito amor, venha a vontade, calar com muito amor. Fala-me, escada e pente, calar com muito amor, venha a vontade, calar com muito amor. Deixam-me em cor e arte Quero a te louvar Cantar alegre e pente E sempre te contar Amor está diferente Lá lá com o meu amor Em seu coração sempre E sempre te encher de cor Lá lá de cada dia Sempre é perto do cor E em favor eu quero E tesci vencer E eu não tenho No meu amor E o meu amor E o meu amor Obrigado Obrigado Obrigado